Olha, Israel, que honra, que felicidade nesse dia tão importante estar recebendo aqui Rede de Postos Sete Mares. Ao meu lado direito, Vitória Vissoto, seja bem-vinda. Muito obrigada, Mari. É um prazer estar com você hoje, nesse 8 de março, que é um dia muito importante para nós mulheres, né? Com certeza. E aqui do meu lado esquerdo, Cris, que já domina, que já conta, que já fala como que é feita a gasolina, o álcool, e dá uma aula para vocês. Sejam bem-vindas. Obrigada, Mari. Uma excelente sexta-feira para todos vocês. Olha só, gente, Vitória, esse Dia Internacional, a gente sempre fala que é um dia simbólico, muito importante, porque o nosso dia é todos os dias, né? Então, assim, o que você, como mulher, pode falar para o pessoal também de casa, representando a Rede de Postos Sete Mares? Primeiramente, a gente gostaria de te dar esse presente. Ai, gente, olha, que querida. Em nome de todas nós, da Rede de Sete Mares. Obrigada, de verdade. Olha, quero mandar um beijo para sua mãe também, viu, dona Sandra? Ó, isso aqui, a senhora tem que ganhar um milhão dessas aqui. A senhora super merece, muito obrigada. Imagina. Então, o Dia da Mulher, historicamente, ele é uma data de cunho histórico, né? Que começou lá no século XX como uma luta por direitos trabalhistas, mas atualmente era o início de uma luta por direitos iguais, né? Igualdade de gênero. E eu acho que as nossas ancestrais hoje estão felizes com a gente, porque olha tudo que a gente conquistou. Conquistamos direito ao voto, conquistamos leis que nos amparam e nos protegem, como a Lei Maria da Penha, direitos civis. Então, é um parabéns para todas nós que somos mulheres e guerreiras. É isso aí, gente. E Cris, agora você, né, que já está na casa, na Rede de Postos Sete Mares, há 21 anos, desde quando chegou a Rede de Postos aqui em Três Lagos, lá tem uma mulherada... Uma mulherada bonita, Mari. Eu sei. Gente, olha, praticamente 100% da gestão do AutoPosto Sete Mares é mulher. Olha isso. Porque, gente, não é desmerecendo os homens, porque eles têm o dia deles, né, Mari? Sim, com certeza. Dizem que é dia primeiro, né, dia de todos os santos, mas eu acho que é dia primeiro de abril, viu? Dia da mentira. Não, mas é assim, a mulher, ela... Epa! Ela tem o seu, né, o seu jeitinho de lidar com tudo, ela é muito atenciosa, ela consegue fazer a gestão de várias situações ao mesmo tempo, né? Com certeza. Na Rede de Postos Sete Mares, todas as mulheres gerentes são... É, todas as gerentes são mulheres, todas fazem gestão, organizam suas equipes. Eu queria aqui mandar um beijo, um abraço, parabenizar todas as mulheres da Rede de Postos Sete Mares, gente. Desde a gestão até as nossas operadoras de caixas maravilhosas, né, Mari? Gente, elas que fazem a comissão de frente dos nossos clientes, que atendem vocês muito bem. As nossas estoquistas, que estão sempre organizando, né, Vi? Até a precificação, gente, do nosso produto, ela tem o cantinho diferenciado ali pra ficar tudo bonitinho pra vocês. As nossas ADMs, que são braços direito aí... Com certeza. Do gerenciamento, então, é tudo mulher. Acho que só os frentistas, né, eu não tô desmerecendo os homens, porque nós precisamos de vocês do nosso lado, né, verdade? Porque, assim, na frente de todos os homens tem a grande mulher, não é verdade, gente? Então, assim, a gente precisa deles pra abastecer o veículo das mulheres. E beijo pros meus operadores da pista também, gente, pelo amor de Deus. Olha só, gente, a gente tem muito tempo, mas eu já queria agradecer a Rede de Postos Sete Mares, que faz parte agora do Grupo RCN, né, que são parceiros nossos aqui da TVC, e inclusive da nossa promoção A Casa dos Sonhos. Então, passa lá, conheça essa mulherada que tá à frente, que te atende com o maior carinho, abasteça o seu carro, o seu veículo, né, com um dos combustíveis de qualidade daqui da cidade e também da região. Meninas, ouvi, você tem que voltar mais vezes, viu? É verdade, vou alatar ela agora. Volte mais vezes. E você também, Cris. Gente, muito obrigada pelo carinho. A família Rede de Postos Sete Mares, Seu Vissoto, Dona Sandra, ó, um beijo pra vocês. Israel Espíndola.